Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios dos planetas, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Hoje vamos apresentar Saturno e seus lindos anéis. Após a vinheta apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com 9 vezes o tamanho da Terra. Está relativamente distante do Sol, sendo o sexto planeta a partir dessa estrela, demorando 29,4 anos terrestres, ou 10.756 dias, para completar uma volta em torno dela. O seu movimento de rotação é curto, tendo duração de apenas 10,7 horas. Diferentemente dos planetas rochosos, como a Terra, a superfície de Saturno não é sólida. O planeta é conhecido como gigante gasoso, o que se deve ao estado físico dos elementos que compõem sua estrutura. Saturno é formado predominantemente por hidrogênio, hélio em menores proporções e uma quantidade muito pequena de metano. O seu núcleo, em contrapartida, é denso e solidificado, envolto por hidrogênio líquido metálico e hidrogênio líquido. Mesmo com essa composição, a densidade de Saturno é menor do que a da água. Anéis de Saturno A presença de anéis circundantes no seu plano equatorial constitui a principal característica de Saturno. As primeiras observações desse sistema foram feitas no século XVII por Galileu Galilei e corroboradas, mais tarde, naquele mesmo século, pelo astrônomo holandês Christian Huygens. Os anéis de Saturno são formados por partículas e fragmentos maiores de rochas e gelo, originárias de asteroides, cometas e luas que foram destruídos pela fossa gravitacional do planeta. Distribuem-se horizontalmente por até 282 mil quilômetros, com espessura variável que pode ir de alguns metros a um quilômetro, de acordo com a literatura acadêmica. Planeta está perdendo seus anéis, dizem pesquisadores. Uma das características mais marcantes de Saturno, os seus anéis, está desaparecendo lentamente. Os anéis estão perdendo material a cada ano. Os micrometeoritos que chegam e a radiação do sol perturbam os pequenos pedaços da matéria do anel, eletrificando-os. Esse movimento tem colocado as partículas próximas de mais do topo da atmosfera de Saturno, quando a gravidade as atrai, elas são vaporizadas nas nuvens do planeta. De acordo com matéria da The Atlantic, os astrônomos chamam isso de chuva de anel, e, com o tempo, esse e outros fenômenos minam o elemento distintivo de Saturno. Para James Odenog, cientista planetário da JASHA, a agência espacial do Japão, os anéis desaparecerão em cerca de 300 milhões de anos. Luas de Saturno Saturno possui 82 satélites naturais, dos quais 53 são confirmados e outros 29 ainda aguardam a confirmação, de acordo com informações da NASA. Com a descoberta de 20 luas, anunciada em outubro de 2019, o planeta passou a ser o detentor do maior número de satélites naturais do Sistema Solar, posição que era anteriormente ocupada por Júpiter. As luas de Saturno têm tamanho que varia de 2 a até milhares de quilômetros de diâmetro, superando as dimensões de planetas conhecidos. Titã foi a primeira lua de Saturno a ser descoberta, o que ocorreu no ano de 1655. Ela é a maior lua de Saturno, e a segunda maior do Sistema Solar, com diâmetro de 5149 quilômetros, sendo maior que o planeta Mercúrio. Sua atmosfera é bastante densa, composta por nitrogênio e metano. A superfície de Titã é comparada com a da Terra primitiva, embora seja muito mais fria. Ela é formada por gelo, metano e etano em estado líquido e gasoso. Acredita-se que há oceanos de água sob a estrutura gelada, o que daria ao satélite um grande potencial para abrigar formas de vida. Visto a olho nu a partir da Terra, Saturno apresenta um brilho comparável ao das estrelas mais brilhantes da esfera celeste, apresentando uma magnitude média de aproximadamente 1 e coloração amarelada. Entretanto, quando ocorre a oposição, ou seja, a Terra fica posicionada entre Saturno e o Sol, seu brilho é máximo, atingindo uma magnitude aparente de menos 0,4. De fato, a variação do brilho aparente do planeta depende principalmente da orientação dos anéis em relação ao observador, sendo que, quando estão voltados para a Terra, os anéis são responsáveis por dois terços da luz refletida. A excentricidade da órbita dos dois planetas faz com que a distância de observação varie, consequentemente, o brilho aparente, Saturno possui um albedo de bonde de 0,33, ou seja, o planeta reflete em todas as direções somente um terço da luz solar incidente. Devido à menor velocidade orbital do planeta, a oposição ocorre somente 15 dias após a oposição em relação ao ano anterior, ou seja, a cada 380 dias aproximadamente. O disco de Saturno apresenta um diâmetro aparente de 21 segundos de arco na oposição, enquanto que o diâmetro mínimo possível é de 15 segundos de arco. Através de um telescópio, Saturno aparenta ser um disco pálido, similar a Júpiter, embora possua bem menos características proeminentes em seu disco. Do seu sistema de anéis, somente os anéis A e B e a divisão de Cassini são distinguíveis. Quando os anéis estão visíveis, se estendem por um diâmetro aparente de 44 segundos de arco. Com o auxílio de um telescópio, Titã é o satélite natural de mais fácil observação, com brilho similar ao de uma estrela de oitava magnitude. Quando os anéis não estão visíveis, outras luas também são mais facilmente localizadas. Visualmente, Saturno aproxima-se de outros planetas do sistema solar, ou seja, ocorre uma conjunção. O trânsito de planetas é um fenômeno extremamente raro, quando um planeta passa na frente de outro. Com muito mais frequência ocorre a ocultação de Saturno ou dos demais planetas pela Lua que, por ser um objeto extenso no céu, encobre completamente outros astros. Curiosidades sobre Saturno As observações de Saturno tiveram início na Mesopotâmia com os Assírios. O nome Saturno foi definido pelos romanos, representando o deus da agricultura. Pela sua peculiaridade, é um planeta bastante utilizado na cultura pop. Exemplos são a série Star Trek e os filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço e Ouer. O planeta possui um campo magnético 578 vezes mais poderoso do que o da Terra. O formato circular dos anéis de Saturno e a manutenção de sua órbita são definidos pela presença das luas menores entre eles, mais especificamente pela força da gravidade desses satélites. As luas Titã e Encélado têm grande potencial para abrigar vida, uma vez que possuem água e diferentes tipos de hidrocarbonetos em suas composições. Dados gerais de Saturno Diâmetro 116.464 km Área de superfície 42.612.133.285 km² Massa 568.319 por 1.021 kg Densidade 0.687 g Centímetro cúbicos Distância do Sol 1,4 bilhões de quilômetros Satélite natural 82 no total, sendo 53 luas conhecidas e 29 a serem confirmadas Período de rotação 10,7 horas Período de translação 29,4 anos terrestres Temperatura média Menos 138 graus centígrados Composição atmosférica Predominância de hidrogênio e hério No próximo episódio urano um planeta gasoso com muitos mistérios e curiosidades Fique conosco Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios Obrigado e de volta à Terra Tchau